Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e o governo agora está no ar. O Ministério da Educação publicou as novas regras do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, para 2019. No total, 23 cursos de bacharel vão ser avaliados, entre eles, arquitetura e urbanismo, odontologia, medicina, engenharias ambiental, civil e de alimentos, além de seis cursos tecnológicos. A prova do ENAD mede o aprendizado de universitários e vai ser aplicada no dia 24 de novembro. Outras informações no site do MEC. Os programas de estágio e aprendizagem são a porta de entrada para muitos jovens no mercado de trabalho. Segundo o governo federal, existem hoje no país mais de 470 mil aprendizes ativos. O Centro de Integração Empresa-Escola, CEE, divulgou números sobre o trabalho de jovens no Brasil. Veja na reportagem. Depois de concluir o ensino médio, Karina decidiu que era o momento de alçar novos voos. Aos 18 anos, conseguiu a primeira oportunidade no mercado de trabalho como aprendiz no setor administrativo de uma associação. Além de ter seu próprio dinheiro, o emprego deu a Karina a oportunidade de aprender como se comportar no ambiente corporativo. Uma grande mudança na vida da jovem, que sempre estudou em colégios públicos da periferia de São Paulo. Eu conheci pessoas que me deram conselhos para procurar um superior, fazer uma faculdade, para eu buscar mais. Segundo o levantamento do Centro de Integração Empresa-Escola, o CEE, mulheres afrodescendentes formam o retrato dos jovens aprendizes no Brasil. As representantes do sexo feminino somam 52,7%. Já os negros são 62%. O programa de aprendizagem acaba sendo, para muitos, a primeira e única porta no mercado de trabalho. Dali, ele constrói seus conhecimentos profissionais, a sua evolução pessoal, sua rede de relacionamentos profissionais começa a ser construída e muitos se encaminham a partir dali para uma carreira de sucesso. Os jovens são a parcela da população que mais sofre com o desemprego. E é por isso que os programas de estágio e aprendizagem são tão importantes para garantir a entrada deles no mercado de trabalho. Mas nem sempre as empresas de médio e grande porte cumprem a lei que determina que 5 a 15% das vagas devem ser destinadas às pessoas que têm entre 14 e 24 anos de idade. No Brasil, existem cerca de 470 mil jovens aprendizes. Se a cota mínima estabelecida por lei, 5%, fosse cumprida, mais de 489 mil vagas poderiam ser abertas. O número é mais do que o dobro do atual. A Lini sabe bem o que é ter a primeira oportunidade de trabalho. Depois de 11 meses trabalhando no departamento administrativo de uma empresa, foi contratada em definitivo. O primeiro passo de quem ainda pretende subir muitos degraus na carreira. Eu espero cada vez mais crescimento, com certeza, dentro da empresa e também crescimento interpessoal. O governo agora termina aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti